Bem, antes de chamar o próximo item, tenho dois avisos. O item de número 14 foi retirado de pauta e para o item de número 15 foi concedida a preferência. Então será chamado logo após o item de número 12, que vou chamar agora. Item 12, processo número 48500-002770 de 2014. Requerimento administrativo interposto pelas centrais elétricas mato-grossenses, a CEMAT, com vistas ao faturamento retroativo dos contratos de conexão e uso do sistema de distribuição, CCD e COSD, mantidos com a Global Energia Elétrica S.A. Relator diretor, Heive Barros. Por meio da correspondência 6375-2014, a distribuidora CEMAT, atual Energiza Mato Grosso, solicitou a orientação da Superintendência de Regulação do Serviço de Distribuição e CRD, acerca da possibilidade de cobrança retroativa do encargo de uso do sistema de distribuição, referentes à PCH Baruito, independentemente da assinatura do CUSD e CCD, com a central geradora. A CEMAT questionou ainda a possibilidade de incidência de juros e correção monetária sobre os valores devidos. Em 2 de junho de 2015, a pedido da SRD, o processo foi distribuído à minha relatoria de forma antecipada. Em 24 de junho de 2014, a CEMAT encaminhou a correspondência nº 13171, na qual foram solicitados novos estradecimentos acerca do caso em análise, e, em particular, foi solicitada avaliação acerca da possibilidade de abertura da conexão da PCH Baruito com a rede da CEMAT, bem como de eventual intervenção da ANEL na concessão da central geradora, caso se mantivesse a recusa do agente cerebral CUSD e o CCD com a distribuidora. Por meio do ofício nº 297, de 2014, a SRD solicitou à empresa Global, responsável pela PCH Baruito, e esclarecimentos a respeito das informações apresentadas pela CEMAT, apesar da oportunidade concedida à Global não se manifestou sobre o caso. Em 11 de agosto de 2014, por meio do memorando 365, a SRD solicitou à PGE a respeito da cobrança retroativa do encargo de uso do sistema de distribuição, esse devido pela PCH Baruito e a CEMAT, além da possibilidade de incidência de juros e correção monetária sobre os valores pretéritos, Em resposta, a PGE emitiu o parecer 421 em setembro de 2014. Com o objetivo de atualizar a situação dos contratos, a SRD solicitou à CEMAT, por meio do fax 05, em 10 de outubro de 2014, cópias do CUSD e CCD firmados com a PCH Baruito. Em 13 de outubro de 2014, a CEMAT encaminhou a carta nº 22410, na qual a distribuidora informou que os contratos foram enviados à central geradora, mas ainda não haviam sido assinados. Em 15 de outubro de 2014, por meio do memorando 0445, a SRD encaminhou para análise da ECFG e o questionamento da CEMAT acerca da possibilidade de intervenção na concessão da PCH Baruito. Em 8 de dezembro de 2014, a SRD encaminhou a PGE, o memorando 482, por meio do qual solicitou esclarecimento adicional a cerca do parecer 421, de setembro de 2014. E por meio da carta 2526, a Energiza Mato Grosso, em 23 de março de 2015, já respondendo como Energiza Mato Grosso, encaminhou o CUSD celebrado com a empresa global referente à PCH Baruito. Em 25 de junho de 2014, a PGE encaminhou o parecer nº 359, em resposta ao memorando 482. E com base nas manifestações expressas pela PGE, a SRD consolidou as informações na Nota Técnica 59, de 2015, é o relatório. Procuradoria. A Procuradoria reitera a manifestação, continuando o parecer 421, de 2014, em que entende pela possibilidade da cobrança retroativa de encargos de uso do sistema de transmissão, respeitando o prazo prescricional constante no artigo 206, parágrafo 3º do Código Civil, bem como no sentido de que não cabe a ANEL fixar os juros de correção monetária que incidirão no presente caso, bem como em complemento ao parecer 421, de 2014, e também a manifestação no parecer 359, de 2015, que entendeu que a tentativa de cobrança efetuada pela SEMAT em 31 de agosto de 2009 deve ser interpretada como marco interruptivo da prescrição, razão pela qual deveria... seria devida a cobrança dos encargos de uso do sistema de distribuição não recolhido pela PCH Baruíta, a partir de três anos anteriores àquela data, ou seja, 31 de agosto de 2006. Por meio da portaria MME 443-92, de 1992, 17 de agosto de 1992, e do contrato de concessão 01-93, foi otorgada à empresa global a concessão para explorar serviço público de energia elétrica referente à usina hidrelétrica Baruíto, com capacidade de 4,6 megawatts, e posteriormente a empresa global foi autorizada, mediante a resolução 382, em setembro de 2000, a ampliar a usina hidrelétrica Baruíto, incrementando a potência instalada para 18 megawatts. Em 22 de 4 de 2003, a PCH Baruíto entrou em operação e, portanto, passou a utilizar o sistema de distribuição da SEMAT para transportar energia produzida. No âmbito do processo relativo aos cálculos das tarifas de uso do sistema de distribuição, às centrais geradoras, o processo 48.500, 502, barra 2009-72, a ANEL identificou que diversos agentes não haviam celebrado os contratos de conexão e de uso do sistema de distribuição, dentre eles a PCH Baruíto. Dessa forma, a ANEL solicitou que os agentes promovessem as ações necessárias à regularização das situações contratuais. Com base nas orientações desta agência, a SEMAT encaminhou à Empresa Global a carta VPMI 357-2009, isso em agosto de 2009, os referidos contratos com o objetivo de regularizar as condições de acesso da PCH Baruíto, os quais não foram assinados pela central geradora. Em diversas oportunidades, a ANEL informou à Empresa Global a obrigatoriedade de celebrar o curso de CCD com a SEMAT. Tendo em vista a não assinatura dos referidos contratos, a SFG lavrou contra a Empresa Global a autoinflação nº 33-2010, através do processo 48.500, 048.38, barra 2010, dígito 48. No período entre fevereiro e setembro de 2011, a SEMAT emitiu faturas referentes ao encargo de uso do sistema de distribuição pela PCH Baruíto, as quais não foram quitadas pela central geradora. Em função disso, a SEMAT incluiu a Empresa Global em cadastro de proteção ao crédito. Em 19 de agosto de 2011, por meio do ofício 150, de 2011, a ANEL, considerando o trânsito do processo 48.500, 048.38, barra 2010, dígito 48, manifestou o entendimento de que a SEMAT deve sustar o cadastro de inadimplência e respectivo faturamento para a Global, já que a ANEL deliberará a forma de cobrança dos encargos devido à distribuidora e se haverá alteração no preço do contrato bilateral. Posteriormente, o alto da infração 333, de 2010, foi apreciado pela diretoria colegiária da ANEL, em última instância, recursal, a oportunidade que foi mantida a penalidade aplicada à Empresa Global, conforme estabelecido no despacho 3.539, de 2012, em 6 de novembro de 2012. Por meio da resolução autorizativa 3.924, de 2013, a ANEL alterou o regime de exploração da usina hidráulica Baruíto de serviço público para produtor independente de energia elétrica, bem como estabeleceu 50% do percentual de redução a ser aplicada à TURG, da refeja central geradora. Mesmo após a penalidade aplicada, em razão de não celebração do CUSI e do CCD, a empresa Global não regularizou o acesso da PCH Baruíto com a distribuidora SEMAT. Dessa forma, a SFC lavrou, em 2 de setembro de 2013, novo alto de infração, e aí no caso foi o 11 de 2013, contra a Global, motivado novamente pela ausência de celebração do CUSI e CCD com a distribuidora cessada. Em 11 de fevereiro de 2014, a ANEL estabeleceu em 100% o percentual de redução a ser aplicada à TURG da PCH Baruíto, com efeitos retroativos a 15 de março de 2013, nos termos da resolução autorizativa 4.541, de 2014. Após a central geradora ter efetuado o pagamento de multa aplicada no âmbito do alto de infração 11 de 2013, a SFC encerrou o referido alto por meio do termo de encerramento 6 de 2014, em 17 de setembro de 2014. Na carta 6.375, de 2014, a distribuidora SEMAT manifestou-se no sentido de que o encargo de um sistema deve ser cobrado desde a entrada em operação da PCH, ou seja, desde 22 de abril de 2003, até a data em que se iniciou a aplicação de desconto de 100% da TURG da central geradora, no caso aí 15 de março de 2013. A particularidade do caso em questão reside no fato de que o agente gerador, à época da consulta realizada pela SEMAT, ainda não ter celebrado o curso de CCD com a distribuidora. Esse aspecto, inclusive, motivou a aplicação de dois autos de infração contra o agente, conforme consta no processo 48.500.483.2010, dia de 48. Quando da conexão da central geradora, já estava em vigor a Lei nº 9.074.95 e a Lei nº 9.648.98. Em síntese, esses dispositivos legais, que diz respeito ao parágrafo 6º do artigo 15º da Lei nº 9.074, e o artigo 9º da Lei nº 9.648, estabelece que o acessante deve contratar o uso e a conexão do sistema de distribuição separadamente da compra e venda de energia elétrica, bem como a ressarcia e a distribuidora acessada pelo custo do transporte da energia comercializada, cabendo à ANEL regulamentar as condições de acesso e as tarifas aplicáveis. Em observância e determinações previstas na legislação setorial, a ANEL regulamentou as condições de acesso por meio da Resolução 281. Em especial, essa resolução estabelecia a necessidade de celebração do curso e CCD para acessar o sistema de uma distribuidora. E aí no inciso 2 do artigo 6º da 281, além da obrigabilidade de pagamento de encargo do sistema de distribuição por todos os usuários. E aí se refere ao artigo 14º da Resolução 281. Nota-se, então, que tanto a legislação quanto os regulamentos vigentes à época da conexão da PCH-Baruíto já estabeleceram a necessidade de pagamento pelo uso do sistema de distribuição e de celebração do curso e do CCD. Tais instrumentos contratuais têm o intuito de formalizar a relação entre o acessante e a acessada, no sentido de que a distribuidora é responsável por disponibilizar a instalação de distribuição, ao passo que o usuário é responsável pelo pagamento referente ao acesso ao sistema. No caso em análise, o sistema de distribuição da CEMAT foi e continua sendo utilizado pela PCH-Baruíto, uma vez que a distribuidora disponibilizou as instalações necessárias para o escoamento da energia produzida pelo gerador. Ainda que não tenha sido celebrado o curso e o CCD, o uso do sistema de distribuição implicou a prestação de serviços de distribuição, a qual enseja a contraprestação do agente pelos custos de transportes envolvidos. Dessa forma, a necessidade de pagamento pelo custo de transporte decorre do uso do sistema, não da formalização dos instrumentos contratuais. É salto que, desde a publicação da resolução homologatória 959-2010, a PCH-Baruíto é considerada no mercado de referência dos processos tarifados da CEMAT. Assim, o encargo do uso do sistema devido pela central geradora é tratado como parte da receita recuperada pela distribuidora, a qual tem sua redistribuição sendo utilizada sem o ressarcimento devido. Essa situação pode prejudicar as operações físicas e financeiras da CEMAT. Caso, por hipótese, a recusa em celebrar os instrumentos contratuais do contrato implicasse a dispensa da obrigação do pagamento pelo uso da rede, não apenas da PCH-Baruíto, seria favorecida por sua própria omissão, mas também se estaria encorajando os demais agentes a não assinar o curso e o CCD como forma de evitar o pagamento pelo uso do sistema. É importante enfatizar que a empresa global foi instada a celebrar os contratos em diversas oportunidades inclusive sofrendo sanções administrativas. Apesar disso, o agente insistiu em descumprir o regulamento vigente e as repetidas orientações da agência. Em síntese, o pagamento dos custos de transporte está atrelado à disponibilidade da distribuidora e a ausência de celebração dos instrumentos contratuais, contrariamente ao que dispõe a regulamentação sobre o assunto, não afasta a obrigatoriedade de pagamento pelo uso da rede, sob pena de os usuários do sistema propelarem deliberadamente a assinatura do CUS e do CCD, assim como ocorrido no caso da PCH-Baruíto, a despeito da regulamentação e das retiradas orientações da ANEL. Em resposta à consulta realizada pela SRD, no Memorando 365, a APGE concluiu, e aí já foi apresentado pelo Parcer, pelo Procurador, em relação ao prazo prescricional, a Procuradoria afirmou que ao fazer uso de um serviço e não pagar por ele, a PCH-Baruíto experimentou enriquecimento sem causa. Nesse caso, o prazo prescricional aplicável está definido no parágrafo 3º do artigo 206 do Código Civil, o qual estabelece em 3 anos a pretensão de ressarcimento e enriquecimento sem causa. No caso em questão, a SEMAT tentou em diversos momentos fatorar o encargo do sistema de distribuição devido pela PCH-Baruíto. A primeira tentativa de cobrança ocorreu em agosto de 2009, quando a SEMAT encaminhou a carta 357, com as minutas do CUS e do CCD para a assinatura. O segundo momento deu-se em fevereiro de 2011, quando a SEMAT passou a emitir fatura referente ao uso do sistema de distribuição pela PCH-Baruíto, as quais não foram quitadas pela central geradora. A emissão de faturas pela SEMAT foi mantida até setembro de 2011, quando a diretoria da ANEL determinou, por meio do ofício 150, em outubro de 2011, que a SEMAT sustasse o faturamento para a Global, já que a ANEL deliberaria a forma de cobrança de desencargo devido à atribuidora. O último momento que ocorreu é em 31 de março de 2014, quando a SEMAT encaminhou a SRD a carta MET 375, a qual deu origem ao presente processo. Segundo a SRD, a cobrança pretérita deve ser realizada a partir do instante que a distribuidora manifestou formalmente a intenção em faturar o encargo do sistema devido à PCH-Baruíto. A primeira vez que essa intenção foi formalizada ocorreu em 31 de agosto de 2009, visto que nesta data a SEMAT encaminhou as minutas do CUS e CCD para a assinatura da PCH-Baruíto. De fato, a celebração do CUS e pressupõe o pagamento pelo uso do sistema de atribuição, inclusive o encargo devido pelo acessante, deve constar em cláusula específica do contrato, conforme estabelecido no artigo 31º da Resolução Normativa nº 506. De forma a ratificar esse entendimento, a SRD realizou nova consulta à PGE acerca do início da fluência do prazo prescricional para fim de cobrança do encargo de uso devido pela PCH-Baruíto, conforme o memorando nº 482. Em resposta, a PGE emitiu o parecer 359, no qual entendeu que a tentativa de cobrança efetuada pela SEMAT em 31 de agosto de 2009 deve ser interpretada como um marco interruptivo da prescrição, razão pela qual seria devida a cobrança dos encargos de uso do sistema de atribuição não recolhido pela PCH-Baruíto a partir de 3 anos anteriores àquela data, portanto, a partir de 2006. Diante disso, a SRD recomendou que fosse realizado o pagamento do encargo do sistema de atribuição a partir de 3 anos anteriores à primeira tentativa de faturamento realizada pela SEMAT, ou seja, a partir de 31 de agosto de 2006. A cobrança é devida até a data em que se iniciou a aplicação do desconto de 100% na turma da PCH-Baruíto, isto é, 15 de março de 2013, conforme o disposto na resolução 4.541. Além da possibilidade de cobrança pretérgica do encargo do sistema de atribuição, a SEMAT questionou a possibilidade de incidência de juros e correção monetária sobre os montantes pecuniados devido pela PCH-Baruíto. Em estado a se manifestar, a PGE entendeu não ser competência da ANEL, e isso já foi explicitado pelo procurador. E na visão da procuradoria, a ANEL não tem ingerência sobre esses valores e índices, devendo apenas verificar a previsão de cláusula nesse sentido. Conclui que não cabe a ANEL fixar os juros de correção monetária que incidirão no presente caso. Na carta 13.171 de 2014, a SEMAT apresentou dois novos questionamentos acerca do caso hora analisado. O primeiro, a possibilidade de abertura da conexão da PCH-Baruíto com a redistribuição da distribuidora, e a eventual intervenção da ANEL na concessão da central geradora, na hipótese da empresa global recusar-se a celebrar os contratos de uso e de conexão com a SEMAT. Com relação à primeira solicitação, a SEMAT invocou o artigo 71 da Resolução 414, de setembro de 2010, como base legal para a eventual suspensão do serviço prestado à central geradora Baruíto. Segundo a SRD, a referida resolução estabelece as condições gerais de fornecimento à consumidora da energia elétrica, não é o caso da geradora, portanto não se aplica à central geradora. E de acordo com a superintendência, o acesso de agentes de geração ao sistema de distribuição está regulamentado na Resolução 15.6. No referido regulamento, não existe previsão para suspensão do serviço prestado pela expuidora à central geradora, de modo que a desconexão da PCH Baruíto, em razão do não pagamento de encargo devido, não encontra respaldo normativo. Quanto ao segundo questionamento, a SEMAT faz referência à cláusula 11 do segundo termo aditivo do contrato de concessão de 01.093, que prevê a possibilidade de não intervir na concessão para segurar o cumprimento das normas legais, regulamentares e contratuais. Dessa forma, o distribuidor advoga que a recusa da PCH Baruíto em celebrar o CUSD e o CCD constitui o desculpimento de teatro normativo da ANEL, em especial a Resolução 15.6.2012, art. 4º do inciso 4º, o que seria passível de intervenção na concessão. Com uma avaliação da possibilidade de intervenção na concessão do gerador extrapola da atividade da SRD, a consulta foi encaminhada à SFG, mediante o memorando 0445, em 15 de outubro de 2014. No referido memorando, a SRD também solicitou que a SFG realizasse sua avaliação de forma independente ao processo 42.527.70, de 2014, dígito 96, uma vez que esse processo tem o intuito de avaliar a cobrança retroativa do encargo de uso de estima e não guarda, portanto, relação com o questionamento referente à eventual intervenção da ANEL na concessão da PCH Baruíto. Em tempo, é importante destacar que, quando o atribuidor apresentou dois questionamentos adicionais, hora de discussão, possibilidade de desconexão da central geradora e ou barra de intervenção na concessão da usina, a empresa global ainda não havia celebrado os contratos de uso de conexão com a SEMAT. Contudo, tal situação foi superada com a assinatura dos instrumentos contratuais, de modo que o pleito da distribuidora perdeu o objeto. A SEMAT celebrou com a empresa global o contrato 1712-AGU-2001, de 1º de setembro de 2001, referente à compra e venda de energia elétrica produzida pela PCH Baruíto. Em função desse contrato, a SEMAT efetua o pagamento das faturas referentes à energia produzida pela PCH Baruíto. No entanto, a empresa global utiliza o sistema de distribuição da SEMAT para transportar a energia produzida pela PCH Baruíto, sem a devida remuneração dos serviços. Dessa forma, a PCH Baruíto encontra-se inadimplente com a SEMAT, apesar de receber dessa mesma distribuidora os pagamentos referentes à venda de energia. Para situações em que duas pessoas são credor e devedor, uma de outra, o Código Civil estabelece o mecanismo de compensação de dívida de recifra, art. 368 do Código Civil, e com base nessa compensação, a SEMAT poderia descontar a dívida existente da global dos pagamentos decorrentes da compra da energia produzida pela PCH Baruíto. Em recente parecer, a Procuradoria entendeu ser possível aplicar o princípio da compensação de dívida recípro para o caso de inadimplência no pagamento do sistema por parte da central geradora. Dessa forma, a distribuidora poderia descontar as dívidas referentes ao uso do sistema das faturas pagas à central geradora em função da energia produzida. Todavia, conforme apontado pela PGE, seria necessário que a distribuidora avaliasse se as dívidas são, de fato, passíveis de compensação, segundo o art. 369 do Código Civil. Em particular, a SEMAT deveria certificar que a dívida, no caso concreto, é líquida, vencida e de coisas fungíveis. Caso contrário, a distribuidora poderia tornar assinada em pleno, nos termos do art. 10 da Lei nº 8.681, com a consequente vedação de PCB, revisão e reajuste dos níveis tarifários. A PGE ressaltou que os agentes devem informar a ANEL a utilização da compensação das dívidas recíprocas para extinguir suas obrigações. Dessa forma, a agência ficaria ciente de que não pagamento da estrutura de energia não decorreu da inadimplência, evitando a aplicação da restrição do art. 10 da Lei nº 8.661. Cabe ressaltar que a modalidade de pagamento de encargo do sistema deve ser pactuada entre as partes interessadas. Dentre as modalidades cabíveis, existe a possibilidade de compensação de dívidas recíprocas, observados por estudo no art. 369 do Código Civil. Dessa modo, a SEMAT e a Global podem avaliar essa alternativa como forma de regularizar o inadimplimento referente ao encargo do sistema de distribuição. Diante do exposto de que consta no processo 48.500, voto por determinar que a empresa Global Energia Elétrica efetua o pagamento do encargo do sistema devido à energia de exato grosso no período de 31 de agosto de 2006 e 15 de março de 2013, em função do transporte de energia elétrica produzida pela central geradora IPCH Baruíto. E o percentual de juros e mora e índice de correção monetária, assim como a forma de quitação das dívidas existentes, seja definido entre as partes envolvidas em até 90 dias contadas a decisão. Caso isso não ocorra, a superintenção fiscalização e a CFG e a superintenção fiscalização devem apurar as causas e a responsabilidade para o não cumprimento dessa admiração, é o voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a editora, então, decidiu por determinar que a empresa Global Energia Elétrica SEAR efetue o pagamento do encargo do uso do sistema devido à energia de exato grosso no período entre 31 de 8 de 2006 a 15 de março de 2013 em função do transporte de energia elétrica produzido pela central geradora PCH Baruíto e que as condições que devem ser remuneradas, atualizadas, enfim, e o prazo de pagamento devem ser pactuadas entre as partes envolvidas em até 90 dias contados dessa decisão. Caso isso não ocorra, a SFG e a SFE devem apurar as causas e as responsabilidades para o não cumprimento dessa determinação. Próximo item.